Oi, 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 Oi O novinha fica a vontade quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta O de frente ela de costa e na tchacanate Sacar, 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 sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Deixa ela cansar de sentar cabuceta Quando essa puta me senta Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Se ela cansar de sentar cabuceta Quando essa puta me senta cabuceta Deixa ela cansar cabeluta Que eu vou te passar o pente Deixa ela cansar cabeluta Que eu vou te passar o pente Me você tudo a novo E aí, DJP7 Mais brabo, tá na escuta Chega meus bons Andale, andale DJLR, majestada 90 I taste a pente Oi, oi oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tututututu Ela vai subir Vai descer Vai rebola na minha frente O sete belo que tá cantando Ele quer te ver o contente Deixar ela calca a cabeluta Que eu vou te passar o pente Deixar ela calca a cabeluta Que eu vou te passar o pente Você tudo a novo Oi, oi Fica a vontade de quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta O de frente ela de costa E na tia canate Soca, 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 soca Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda E se ela cansa de sentar cabuceta E nessa puta me senta cabuceta Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda E se ela cansa de sentar cabuceta E nessa puta me senta cabuceta Me deixando aquela cabeluta Eu vou te pensar o pente Me deixando aquela cabeluta Eu vou te pensar o pente Ver por ser tudo da nova Caralho